Sabia que você anda comendo coxonilha por aí? Vem comigo que eu vou te contar tudo sobre essa história. Mas antes de começar, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho porque aqui tem vídeo novo toda semana e você não pode perder. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo com todo mundo e deixar o seu joinha aqui embaixo. É dessa maneira que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e mostra o vídeo para mais pessoas. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Alessandra Fernandes, engenheira agrônoma e esse é o Mundo Agro, canal que fala tudo sobre plantas sem enrolação. Volta e meia eu falo aqui no canal sobre alguns problemas que podem acontecer com as nossas plantinhas. Dentre eles, o ataque de pragas como pulgões e coxonilhas. As coxonilhas são aqueles insetos pequenos e geralmente de cor branca. Elas ficam grudadas nas folhas e nos caules, sugando a seiva das nossas plantas. E tem um aspecto pulverulento. Parece até que polvilharam farinha sobre as plantas. Pois bem, hoje eu vou te mostrar que nem toda coxonilha é malvada e que inclusive algumas fazem parte das suas refeições. É isso mesmo que você ouviu. Você anda comendo coxonilha por aí e nem sabe. Isso acontece porque o corante natural carmim, que é um dos corantes mais utilizados na indústria alimentícia, é um pigmento vermelho produzido a partir de uma espécie de coxonilha, a Dactylopius cocos, mais conhecida como coxonilha do carmim. Só pra você ter uma ideia, quase todos os alimentos que possuem sabor morango tem o corante carmim, que confere a cor avermelhada que lembra o morango. E além de ser encontrado em iogurtes, salsichas, gomas de mascar, doces, bebidas, geleias, biscoitos, xaropes, entre outros alimentos, o corante carmim também é usado em produtos de maquiagem, de higiene pessoal, de limpeza, em tintas, remédios e até em tecido. A coxonilha do carmim é de origem mexicana. E ao contrário do que muita gente imagina, ela também é branca com aquele aspecto de algodão. E somente quando é esmagada é que ela elimina a substância avermelhada, ou seja, o corante carmim. Pra se ter uma ideia, são necessárias aproximadamente 70 mil coxonilhas esmagadas e fervidas pra produzir cerca de 450 gramas de corante. Mas o corante carmim, que é consumido aqui no Brasil, é importado, principalmente do Peru, que junto com o México são os maiores exportadores do mundo. Aqui no Brasil, nós temos uma espécie de coxonilha, a Dactylopius opunsi, que também produz carmim, mas em menor quantidade e qualidade. O problema é que essa espécie é uma importante praga agrícola, que ataca principalmente a palma forrageira, uma cultura de extrema importância para a pecuária do semiárido brasileiro e que garante alimento aos rebanhos durante longos períodos de seca. Essa espécie foi introduzida aqui no Brasil por engano e é alvo de muitas pesquisas que têm como objetivo o seu controle. Você fazia ideia que tem coxonilha em muitos dos nossos alimentos? Eu espero que você tenha gostado do tema de hoje e não se esqueça de se inscrever no canal pra continuar aprendendo com o mundo agro. Semana que vem tem vídeo novo e eu te espero aqui na quarta às 20 horas. E aí